Música Reafirmando o seu papel de TV pública, preocupada com as questões que dizem respeito à comunidade na qual está inserida, a TV Olhos d'Água da Uefes entrevista os candidatos a prefeito. Cada um dos postulantes tem direito a 15 minutos para responder aos questionamentos elaborados pela nossa produção. Prefeito Tarcísio Pimenta, candidato à reeleição pelo PDT, muito obrigada pela sua presença. A partir de agora, o tempo da entrevista começa a ser contado. Levando-se em conta questões como a preservação ambiental e o saneamento básico, o destino do lixo que produzimos é motivo de grande preocupação. O município não conta com um sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e o aterro sanitário está em processo de desativação. Caso seja reeleito, que ações o senhor pretende fazer para resolver esses problemas? Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui na TV Olhos d'Água, podendo prestar esclarecimentos, podendo dar sugestões e colher, com certeza, bons frutos desse diálogo, dessa entrevista. E daí a gente poder seguir, inclusive fazendo alterações, se necessário for, no nosso plano de governo para essa segunda etapa. A questão do saneamento básico, a questão dos resíduos sólidos no município está tomando um destino final. Por quê? Porque tivemos a coragem de fazer o plano municipal de gerenciamento dos resíduos sólidos, que não tinha fruto de um trabalho. contratamos uma empresa no ramo de resíduos sólidos, com tecnologia e com experiência na área ambiental, que elaborou esse projeto. Esse projeto já está pronto. Foi fruto de inúmeras audiências públicas para tirarmos o resultado final. O plano municipal de resíduos sólidos já está aprovado pelas audiências públicas. Agora é colocar em execução. E aí vai mexer em todos esses temas que você colocou. Não só o gerenciamento do resíduo, mas a questão do aterro sanitário, a questão da coleta de lixo, a questão das licitações que permeia todo esse cenário, vai ser gerenciada por esse plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu acho que isso é um passo importante que a administração dá e a estruturação de todos esses serviços públicos, de todos esses equipamentos vai tendenciar fruto desse plano aprovado e que com certeza vai dar resultados positivos numa área tão importante que a área de limpeza pública da cidade. O plano de governo que o elegeu prefeito da cidade de Feira de Santana previa a revitalização do centro de abastecimento, que além de ser um entreposto comercial, é um espaço de difusão da cultura popular. Entretanto, comerciantes e frequentadores reclamam quase que diariamente, na imprensa local, das condições estruturais e da falta de manutenção. Se for reeleito, o senhor pretende realizar ainda algo pelo centro de abastecimento? Esse entreposto comercial, ele é vital na economia da cidade. Feira tem uma característica importante, que ela nasceu de uma feira livre. E essa feira livre, hoje, ainda é muito forte. Essa mecânica da feira livre, do feirante, do mercado informal, do pequeno comerciante, do camelô, é muito forte na nossa cultura. E isso, não tenha dúvida, precisa de um tratamento mais especial. Não é com pancada, não é com rapa, não é com agressão, não é com polícia que nós vamos resolver isso. É com muito diálogo, com muito entendimento e procurando soluções conjunturais, soluções discutidas, para daí nós chegarmos a objetivos, que é justamente poder dar condições para que muitos possam sustentar as suas famílias. Esse trabalho a gente vem fazendo. O centro de abastecimento, ele já nasceu com uma dificuldade. O gerenciamento do centro de abastecimento, ele é complicado e é problemático. Porque muitos comerciantes lá se apropriaram do centro de abastecimento, como ali fosse sua propriedade e fossem donos daquele espaço. E aí, no curso das administrações, as pessoas, os comerciantes, passaram a usar aqueles boxes, usar aqueles espaços de uma forma irregular, com contas de luz elevadas, sem vigilância, a higiene precária. E chamamos várias vezes para parcerias, para desenvolver projetos que pudessem atender, não só o pequeno comerciante, mas o grossista que está lá dentro também. Mas não houve bom andamento, porque infelizmente tem comerciantes que só pensam em auferir os lucros, não pensam em fazer o investimento no próprio equipamento. O modelo de gestão, ele é ruim. Ali, eu penso em desenvolver uma parceria público-privada, onde a gente possa realmente manter esse ritmo de geração de trabalho, geração de emprego, porém, dando uma melhor conotação administrativa. Já que a prefeitura, ela é inepta em muitas dessas situações. Ela não tem como gerenciar determinados equipamentos, a exemplo do centro de abastecimento. Se a iniciativa privada não for parceira, ali terá sempre sérias dificuldades. Mas investimos lá, reasfaltamos todo o centro de abastecimento, o seu piso, contratamos e licitamos uma empresa para dar manutenção em áreas de sanitário, áreas de limpeza. Surtiu algum efeito, mas o centro ainda precisa de melhorias. Tirar o grossista lá de dentro. Fazer, que é uma proposta nossa, um porto seco, uma ceasa, só para grossista. E deixar o centro de abastecimento com a peculiaridade e a particularidade só do varejista. O aumento desenfreado da frota de veículos individuais é um dos maiores problemas de Feira de Santana. Além de pôr em risco a vida dos motoristas, especialmente a dos pedestres, que hoje não contam com a fiscalização dos agentes municipais de trânsito, o tráfego convulso e desordenado cerceia o direito à mobilidade, tendo em vista que o espaço público é um bem comum do uso do povo, o que o senhor propõe para reordenar o trânsito no perímetro urbano e implementar formas mais humanizadas de convivência entre a população e o espaço habitacional. A economia do país, com a chegada do presidente Lula, melhorou muito. As gestões na área da economia nacional e da internacional, o modelo implantado também pela Dilma, deu condições e está dando condições para que as pessoas possam adquirir bens e utensílios, principalmente com a queda de impostos, de toda aquela questão que permeia esse comércio, esse mercado, isenções. E isso fez com que realmente o mercado automobilístico aquecesse e aquecesse muito. Não só o mercado automobilístico do carro usado, mas o carro novo, que hoje está sendo uma prioridade para aqueles que querem ter o seu veículo. Isso, forçosamente, tem feito com que a Feira de Santana receba uma média de 1.200 a 1.500 veículos por mês na sua frota e na circulação. Logicamente que o centro comercial passa a ter esse volume maior de fluxo de veículos. O congestionamento, que é o que se vê, as ruas ficam pequenas por quantitativo de veículo que lá existe. Então, nós temos tomado medidas como alargamento de avenidas, mão dupla, fechamento de retorno, semáforos, uma série de medidas que visam não simplesmente perturbar a ordem do trânsito, mas regularizar e disciplinar o trânsito. Nós não podemos impedir que as pessoas comprem veículos, nem podemos impedir que ele vá à rua, à farmácia, ao mercado, à escola. Então, nós estamos pensando em implantar o BRT, que é justamente o novo modelo de trânsito na cidade, de tráfego e de transporte coletivo, que com certeza vai reduzir o fluxo de frotas, a frota de veículos no centro comercial da cidade, nas principais avenidas. E esse BRT, que já está aprovado, inclusive no Ministério das Cidades, o BRT é um modelo adaptado e previsto para cidades planas, como é a Feira de Santana. E nesse BRT, nós vamos criar vias exclusivas, só para ônibus, esses ônibus vão circular nessas vias, com estações de transbordo, ônibus articulados, com ar-condicionado, com GPS, com hora marcada e com a biletagem única, um bilhete único para rodar no transporte coletivo da cidade. Então, isso vai, com certeza, diminuir a dinâmica desses veículos no centro comercial da cidade, porque você vai poder trabalhar, levar a sua criança para a escola, buscar rodando nesse BRT, assim como é em Curitiba, assim como é no Pará, assim como é no Rio de Janeiro. Agora, a questão dos engarrafamentos nos centros urbanos desenvolvidos, é uma prática e é uma doença, hoje, do mundo do transporte. A questão, também, do número de agentes de trânsito na rua, melhoramos. Estamos, estamos aí em vias do término de um concurso público, onde novos agentes serão contratados e colocados para fazer esse trabalho. Criamos a Servitran, que é um serviço de pronto atendimento 24 horas, que atende também muito nessa área do trânsito. Feira de Santana enfrenta, atualmente, uma crise no que diz respeito à ocupação e ordenação do solo, principalmente no centro comercial. Qual a sua proposta para disciplinar a atuação dos camelôs no centro da cidade? O camelô, como o mercado informal, ele não pode ser alijado dessa discussão, nem pode ser colocado como invasores ou como pessoas que não têm importância na nossa cidade, mesmo porque o quantitativo de quase 20 mil, 25 mil, 24 mil pessoas vivem desse mercado informal. Então, a gente tem que reconhecer que isso é uma realidade. O que eles querem é o que nós queremos, organizar. Organizar, na medida do possível, criar novos espaços onde eles possam comercializar os seus produtos, não perseguir, não bater, não espancar, não colocar revolver na cabeça deles, porque são pais de famílias e que precisam sobreviver. Mas nós temos projetos, a exemplo do Shopping a Seu Aberto, projeto, inclusive, pronto, aprovado, Shopping dos Sapateiros, e que visa a normatização desse comércio informal. Isso nós temos avaliado, seguido, e eu espero que novas perspectivas possam acontecer. De que forma o senhor pretende utilizar os recursos destinados à saúde a fim de que a população conte com o serviço médico, tanto o ambulatorial quanto o emergencial, mais eficiente? Olha, a saúde, ela tem uma peculiaridade e teve no nosso governo. Nós investimos na saúde, para você ter uma ideia, 800 milhões em três anos e, uma faixa de 800 milhões em três anos e seis meses. Os governos passaram e investiram em oito anos metade do que eu investi na saúde. Então, dediquei à saúde. Me dediquei. Fiz o melhor plano de saúde do Brasil, aqui em Feira de Santana, que é o sistema digital de saúde. Mas perdi o fôlego, porque esses investimentos eram todos do governo municipal. Não teve parceria com o Estado, nem teve parceria com o governo federal. Eu vou reaver essa parceria, vou construir um hospital geral municipal para atender ao município com um centro de imagem de primeira categoria para que a gente possa dar um melhor atendimento na rede pública, não só a rede básica, mas na rede complementar também. Prefeito, qual o lugar da cultura no seu plano de governo? E pensando essa questão da cultura, a Uefes promove uma série de atividades artísticas e culturais aqui em Feira de Santana, dentre elas a Feira do Livro, que formalmente conta com o apoio da Prefeitura. No entanto, esse ano, a coordenação do evento reclamou da participação pouco efetiva da administração municipal. Caso seja reeleito, como será a relação do seu governo com a Uefes e reiterando qual o papel da cultura no seu plano de governo? A Prefeitura é parceira da Universidade em todos esses projetos. Provavelmente, por alguma força legal do pleito eleitoral, pode ter ocorrido alguma dificuldade, mas somos parceiros. Folclore, Feira de Cultura, uma série de eventos, Feira de Artes. Mas a ideia que nós temos é desativar aquela estação rodoviária, levar a estação rodoviária para fora do anel do contorno e fazer um centro cultural municipal ali na rodoviária. E quem sabe, possamos aí fazer uma parceria nessa área importante com esse centro de produção cultural, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana. A escassez de creches públicas no município se configura como um grande problema para os trabalhadores, já que não tem onde deixar os filhos pequenos. Como o senhor pretende resolver essa situação? Hoje nós estamos no projeto Brasil Carinhoso, aprovado pela presidente Dilma Rousseff. Feira foi contemplada com 60 creches. Vou incrementar a construção dessas 60 creches em estrutura, em bairros periféricos e darei prioridade a atendimento a filhos de trabalhadoras domésticas, que é quem tem hoje uma necessidade maior para atender na área de creche. Prefeito Tarsísio Pimenta, muito obrigada pela sua participação. TV Olhos d'Água, Eleições 2012. Obrigado a vocês. Agradecer aqui a oportunidade de poder falar para a TV Olhos d'Água e ter a oportunidade de poder expressar e apresentar o nosso plano de governo vindouro, quem sabe para os próximos quatro anos. TV Olhos d'Água, Eleições 2012. Égua Applese, Eleições 2012. Eleições 2011. Se inscrever, Eleições 2020. E tentang o nosso planojuntio departmental, Agradecer aqui a oportunidade de poder especialmente a base,